Meu nome é Juliana Schmidt, tenho 42 anos e sou enfermeira. Eu cresci num lar onde tinha muitos depressivos e eu não entendia, ninguém entendia, né? Por que de tanta tristeza? Era muita tristeza, uma melancolia que a gente não conseguia entender. A gente imaginava que era por circunstâncias, por onde morava, enfim. E aí eu fui crescendo com aquele vazio dentro de mim, aquela tristeza, a falta do meu pai, que até então não era perceptível por mim, mas eu sentia como criança aquilo ali. E aí eu cresci nesse lar destruído, né? A minha mãe me criou sozinha e ela teve vários relacionamentos. E nesses relacionamentos eu me sentia muito triste, porque me sentia colocada de lado, né? E desde muito cedo eu precisei trabalhar fora. E ali eu comecei a me envolver com o trabalho para ver se supria aquela necessidade que tinha dentro de mim. E foi assim que eu fui crescendo, nesse lar destruído, num lar de tristeza, um vazio muito grande dentro de mim, um buraco que se abria e eu não entendia de onde vinha aquela dor. Até que eu encontrei uma pessoa, né? Me relacionei com ela, ficamos bastante tempo juntos, mas aí o que aconteceu? Eu fiz dele o meu Deus. Eu fiz dele a pessoa mais importante da minha vida. Eu fazia dele assim como o meu sol. Eu não conseguia respirar sem pensar nele em um só minuto. E claro que isso é errado diante de Deus, né? Naquela época eu cria em Deus. Eu sabia que Deus existia, eu sabia da importância de Deus, mas eu não dava valor. Eu achava que Deus aceitava aquela minha relação de colocar ele num pedestal e colocar Deus num cantinho, vamos dizer assim, de lado, né? Só que apesar de ter encontrado essa pessoa, que inicialmente estava tudo muito bem, sempre existia um vazio dentro de mim. Parecia que ia se abrir um buraco dentro da minha alma, onde eu descia num fundo de poço e dava uma angústia tão grande que eu sentia como se eu estivesse com falta de ar. E aí eu respirava fundo, respirava fundo e aí ia passando. Isso acontecia duas, três vezes por dia. Eu chegava a dar medo quando dava essa angústia, né? Então assim, era como se realmente se abrisse um buraco na minha alma e eu caísse dentro desse buraco. Até que se desgastou essa relação e ele simplesmente foi embora. Me deixou, me largou. E quando ele foi embora, meu chão se abriu. Eu achei que eu não conseguiria mais viver, né? Se naquela angústia que eu vivia, eu tinha um refúgio, imagina agora que esse refúgio foi embora. E agora o que fazer? Foi então que eu comecei a perceber que eu estava entrando numa depressão, né? Como eu sou da área da saúde, eu comecei a perceber que eu precisaria encontrar ajuda, né? Científica, nos médicos, nos psicólogos, enfim. E aí eu comecei a procurar. Passei para os psicólogos, psiquiatras. E cada vez que eu ia ao psiquiatra, eles mudavam o meu remédio, né? Eu tinha uma depressão que ela foi tão grande que cada vez que eu ia no médico, ele me diagnosticava com uma fase um pouco pior da depressão. Eu entrava, né? Eu começava a usar um remédio e esse remédio não fazia o efeito esperado, né? Na minha cabeça existia uma desorganização de pensamentos. Eu não conseguia organizar o meu pensamento. E automaticamente a minha vida do lado de fora estava aquela bagunça. E eu não conseguia dormir. E aí o médico começou a passar algumas medicações para que eu pudesse dormir. Mas o que acontecia? O meu corpo ficava totalmente dopado, mas a minha mente não desligava. Quando eu tive o primeiro contato com a bebida, foi tudo muito bom. Como toda droga, vamos dizer assim, no início é tudo muito bom, muito fácil. E eu encontrei agora, eu encontrei o refúgio. Só que como toda droga, eu preciso aumentar a dose, né? Hoje era um copo, amanhã eram dois. Até o ponto que eu comecei a beber todos os dias, né? Comecei a beber todos os dias e aí foi aumentando a dose ao ponto de eu chegar a tomar três garrafas num dia só. Eu saí com uma pessoa e a gente bebeu naquela noite. E aí eu pedi para me levar para casa. Só que ele não me levou para casa, ele me levou para um motel. Eu estava totalmente alcoolizada. Eu falei, olha, eu quero ir para casa. Ele falou assim, não, não cheguei até aqui só para a gente ir para casa. A gente vai continuar a nossa noite. E aí eu cheguei naquele lugar horrível. E aí eu estava sem força, estava totalmente sem força. Não tinha controle sobre o meu corpo, não tinha controle sobre a minha voz. E ele sumiu. Ele foi usar droga em algum lugar e ele voltou. No que ele voltou, aconteceu o abuso sexual. E aí ele falou para mim, eu falei, por favor, não faz isso. Ele falou assim, não fala nada. Porque você saiu mais caro do que uma prostituta que eu poderia pagar. Ele falou, você saiu muito caro para a gente sair daqui de qualquer jeito. E ali eu tive que ficar quieta para que eu saísse viva dali. No domingo de manhã eu falei, nossa, estou chegando em casa agora, desse jeito, totalmente destruída. Passei por isso nesse momento. Eu poderia estar buscando a Deus nesse momento. Porque eu já tinha um pouco de conhecimento do que era Deus. Mas eu desprezava totalmente. Eu cheguei nessa fase em que eu tive que tomar muita bebida para tentar anestesiar a minha mente, meu corpo, junto com o remédio. E foi que eu fiz as minhas orações pedindo a Deus uma saída. Foi então que uma amiga minha me convidou para vir ao Tempo de Salomão. Foi numa quinta-feira. A gente veio no intuito de poder buscar uma cura emocional, alguma coisa do lado de fora. Mas aí quando eu cheguei aqui, eu fui atendida por um homem de Deus. E ele falou que a cura tinha que vir aqui de dentro, para que todo lado de fora fosse mudado. Eu participei naquele dia da reunião e eu saí mais alegre. E aí como a gente tinha feito o propósito de vir às quintas-feiras, eu comecei a vir então às quintas-feiras porque eu tinha feito o propósito. Só que ali eu comecei a me sentir mais feliz, mais confiante. Comecei a ter forças, aquelas crises de choro começaram a cessar, eu comecei a dormir melhor. Eu comecei a ficar mais feliz no trabalho, eu sorri mais porque eu não sorria. Eu era fechada, eu tinha um semblante fechado, triste. Eu falei, opa, está dando certo. Então, vou mais uma quinta-feira. Até que então eu fui me curando de dentro para fora. As lutas do lado de fora continuaram, os problemas continuaram, mas aqui dentro começou a mudar. Então eu comecei a ler a Bíblia, só que eu me sentia rejeitada por Deus. Eu comecei a ler então o livro de João. Eu não esqueço dessa passagem de que Jesus falou que nós não escolhemos a ele, ele escolheu a nós. E aquele que vai até ele, que o pai leva até ele, de forma nenhuma ele rejeita. Ali eu entendi que Jesus tinha me chamado e que ele tinha me visto. Que eu queria ele e que ele não me rejeitava. Que apesar de eu ter rejeitado ele uma vida inteira. De eu saber realmente que ele tinha que ser o principal na minha vida. Mas eu insistindo em colocar pessoas e coisas acima dele, ele não me rejeitou. Foi então que eu falei para Deus que eu queria ter um relacionamento com ele. Que eu queria estar na minha casa e não me sentir mais sozinha. Eu não me sentia mais sozinha. Apesar de eu estar sozinha fisicamente, eu não me sentia mais sozinha. Eu sabia que Jesus estava comigo. Foi então quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, né? Porque ele é o principal na nossa vida. Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador. Aquele que intercede por nós diante de Deus. E um dia eu estava dirigindo. Eu estava indo para uma reunião da Igreja Universal. E eu comecei a pensar nas coisas de Deus, né? Comecei a pensar. Deus, eu quero tanto a tua presença. Eu quero tanto que o Senhor fique comigo. Eu não quero que o Senhor me rejeite. E aí, então, eu ouvi claramente a voz de Deus. Eu estava dirigindo para ele no farol, assim. Deus falou assim, você está vendo essa paz que você está sentindo agora? Com tudo que está acontecendo ao seu redor? Eu falei, estou, Deus. Ele falou, essa paz ninguém pode dar. Sou eu que te dou. Foi então que eu tive a certeza ali que o Espírito Santo era comigo. Que eu fui batizada com o Espírito Santo no meio do trânsito. Porque é uma paz que vem de dentro. É uma alegria que só o Senhor Jesus pode dar. Ele é o meu marido. Ele é o meu amigo. Ele é o meu tudo. Eu não me sinto mais sozinha. Eu durmo. Não preciso mais de remédio para dormir. Eu durmo até demais. E hoje eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura. Hoje eu levo essa paz, essa alegria, essa vida a cores para as pessoas que veem tudo em preto e branco e cinza. Porque essa é a cor que a gente enxerga quando a gente tem depressão. Aconteça o que acontecer. Ele é o principal na minha vida. E aí E aí E aí E aí